...cala na grande área, autorizado, partiu, levantou pra área, o toque de cabeça, pela linha de fundo do Eduardo Brock foi o Wallace... ...de lado pro Cristóvão, apertou o Leocena, roubou a bola, olha o erro, Leocena disparou pro gol, a bola subiu... ...na grande área contra o Patrick, ganhou o lance, o cruzamento, o rasteiro, olha a bola pra área, sobrou com mil, vai marcar... ...gol do Paraná, é dele, é de Ninho, aos 15 minutos do primeiro tempo, uma jogada trabalhada, festeja o torcedor do Paraná... ...o Johnny fez a inversão, o Guilherme Biteco partiu legal, passou pelo Patrick e cruzou no capricho ali na pequena área... ...a bola sobrou pro Minho, autorizado, partiu o cruzamento, bola fechada, o toque do Everton, cena a bola pela linha de fundo, é tiro de meta... ...premiar, futebol clube, o melhor time é o seu... ...vai pra bola, Renatinho, passou, rolou, Eduardo Brock, vem a bumba, a bola desviada sai, tocou no Torói, escanteio... ...Renatinho, aperta Thiago Luiz, Johnny, vai disparar de novo... ...de jogo pro Minho, no bico da grande área, vai cruzar, levantou, olha a chance... ...Gabriel Dias voltou ao Biteco, encheu o pé... ...pediu um pênalti, agora o impedimento do Gabriel Dias... ...o árbitro para, marca... ...tomando posição, Thiago Luiz vai cobrar, o escanteio levantou pra área, olha o toque de cabeça... ...do janeiro Alex Alves, ele mergulhou, jogou pra fora... ...boa jogada, o toque do Johnny pro Minho, partiu na área, caiu... ...abrigando por lá o Minho, aí vem partindo o Renatinho, grande lance individual, bateu a bola, desviou, foi pra fora... ...e o Guilherme, o espaço que ele tinha pra receber a bola, bateu o escanteio, Guilherme Biteco... ...bola fechada, bola pra área, o desvio... ...gooool, árbitro, parou hein, anulou o lance... ...eu a falta de ataque do Paraná, o Brock vai ao desespero, ele tocou por último na bola... ...em autorização, a barreira parece próxima demais, não respeitando os 9 metros e 15, autorização... ...Johnny pro chute forte, Guilherme Biteco pro chute colocado, bateu na trave... ...o rebote do Leandro Villela, Minho, Villela tentou levar na área, desequilibrado, vai pro chão, uma bola sobra, Toro atira... ...Johnny, aí o Paraná tem a chance de um bom contra-ataque, Renatinho levou, vai na jogada individual, falta do Felipe Macedo... ...o Johnny também tá ali a distância, é o Renatinho que vai pra cobrança, tá autorizado, partiu, bateu, Renatinho... ...e o Marcelo Rangel, esse palma joga pra escanteio... ...o Guilherme Biteco autorizado, bateu o Razande lá pra área... ...pede atenção na bola que vai ser levantada pra área... ...o cruzamento do Jean Carlos, tirou de cabeça bem colocado o Johnny... ...Altron estando a sua primeira vitória em casa... ...tenta levar a bola o Patrick, vai procurando a grande área do Paraná, grande lance do Patrick... ...limpou, cruzou, tirou de cabeça bem colocado... ...olha o Felipe Alves, fez a abertura pro Robson, no pico da área... ...limpou pra bater, clareou, disparou e jogou pra fora... ...na ponta do Johnny, roubou a bola o Patrick... ...boa pinta, passou bem pelo Biteco, lindo giro... ...opá, Johnny deu uma pelada agora, hein... ...que que é isso, meu Deus... ...cartão amarelo pro camisa 5 do Paraná... ...olha, ficou baratíssimo, quem ia dizer... ...ficou barato, porque ele é pelo feio... ...pro Léo Gamalho... ...Filipe Macedo lançou a frente, olha a chegada perigosa do Goiás... ...o chute do Carlos Eduardo com um desvio... ...trinta e oito minutos... ...o Goiás, bem atrás do empate... ...Gian, cruzamento pra área, tirou o Leandro Villela... ...rua e menor, pegou mal... ...botou lá com o Gian, Carlos na ponta... ...e saiu o novo cruzamento, levantou o Poznário... ...desvio do Patrick, a bola pra fora... ...o Felipe Alves, a tentativa de jogada do Renatinho... ...levantou pro Guilherme Biteco, ajeitou, veio de trás... ...Leandro Villela, arriscou o chute, a bola desviou e vai saindo em escanteio... ...parte o lançamento pro Renatinho, nas costas do Felipe Marcelo... ...Renatinho toque por cobertura, golaço... ...gol... ...do Paraná... ...etapa do Renatinho na saída desesperada de Marcelo Rangel... ...goleirão do Goiás, só espiou a bola, balançar a rede... ...e...